a galera beleza mais um vídeo aí galera aí agora o rota da manhã vem aqui dá uma olhada aqui na câmara de trilho lá na ceba lá onde que eu botei o bicho é que o bicho está comendo o que está comendo lá para nós fazer uma visita a galera quase chegando lá vamos ver como é que está um monte de meio deixar a câmara de trilha filmando aí dois dias cá não sei que ver algum vez comendo a câmara de caça sei que deu certo de filmar e também deus aí a cutia comendo aí ó vamos tirar ela aqui vamos dar uma olhada aí valeu se deu alguma coisa aí para filmar deu muita chuva vamos ver que a bicha é prova de água deu uma chuva boa que ela passou aqui o noitório de chuva vocês estão vendo aí acho que não morreu não deixa eu ver a prova d'água diz na caixa valeu galera fica com a filmagem aí e aí e aí a a Amém. 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 Fala galerinha, beleza? Aí galera, finalizamos o vídeo aí Aí com essas duas máquinas aí Tem mais aqui, bate-bucha E uma 22 aqui do meu pai Valeu? Aí tá aí a nossa PCPB57 Aí vem a lunetona E tá aí a nossa máquina aí Valeu? A nossa queridinha formosa aí Muitos já sabem Então galera, é isso aí Passando aqui pra desejar um feliz ano novo a todos vocês E agradecimento também aos 50 mil K de inscritos Que no nosso canal conseguimos atingir essa meta E Deus quiser, nós vamos atingir os 60 Valeu? E é isso E tá aí a nossa câmera zona aí Top É a bainha do meu vacão Passar a bainha mesmo Fala quando eu tava usando ele agora Então é isso aí É... Um feliz ano novo a todos Tamo junto aí galera 2023 nós entramos com saúde aí Fazendo aqueles vídeos filé que vocês gostam E é isso Tamo junto Tchau 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 Tchau